O que você quer dizer para a Lili, Marshall? Já deu parabéns para a Lili? Já deu? Ah, um cheirinho de aniversário para a Lili, cheirinho. Teddy, o que você está fazendo aí, meu filho? Parabéns para você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Olha o que apareceu! A Lili esversariante. Feliz aniversário, pretinha! Você está fazendo cinco anos! Como que faz para continuar com essa cara de filhote e tendo cinco anos, Lili? Você está de aniversário hoje, Lili esversário. Princesa! Você gosta, meu amor? Seguro ele, ele se esfrega sozinha.